Olá pessoal e a sexta-feira na casa da Virgínia já começou bem animada pois a Virgínia acabou mostrando o quanto a florzinha está linda e muito inteligente Pessoal, a Maria Alice precisou chamar a atenção da sua mãe Virgínia pois a Virgínia fez uma brincadeira com a Maria Alice mas a Maria Alice acabou não gostando e disse para sua mãe que não pode brincar de morder E tem mais pessoal, a Virgínia deixou a Maria Alice muito triste após a filha não querer caminhar com sua babá e sim queria ir para o feriado e com isso a Virgínia precisou explicar que hoje já é feriado e ela já está vivendo feriado Confira agora, mas antes de conferir, inscreva-se no canal e deixe seu like Fala bom dia, bom dia flor do... Bom dia Ai, manda beijo Parabéns da Dinda Parabéns da Dinda Parabéns da Dinda O que a mamãe está cheirando? Ai, é isso Não, o que a mamãe está cheirando? Cheira aqui, mamãe Chocolato Está gostoso? Sim Pessoal Mas você mordeu, não pode Eu mordi, não pode? Eu só mordi assim, de brincadeira, ó Não, né? Não Tá bom Tá bom, não vou morder mais, tá? Você me desculpa? Não Desculpa Ali, você não quer ir caminhar? Eu vou no feriado Você quer ir onde? Eu quero no feriado Mas você quer ir no feriado? A gente está no feriado Hoje, a sexta-feira, hoje é feriado Aí ninguém trabalha Tá vendo que a mamãe não vai trabalhar O papai não vai trabalhar O quê? Gente, ela quer ir no feriado Como é que faz com as crianças? Ela quer ir no feriado Fala Fica Tá brava Porque ela quer ir no feriado Maria Alice, não Olha só Deixa eu ver o bico Ai, meu Deus Deixa eu te falar um negócio Deixa a mãe falar um negócio pra Maria Eu quero feriado E pessoal, esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever Ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilha E até o próximo vídeo